Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos NPCs Toda segunda-feira a gente faz um tour aqui pra ver o que tem disponível pra gente tá farmando aí durante a semana, beleza? Pra isso, gente, você vai ter que precisar do seguinte, ó, eu tô aqui na caixinha de texto, tá? Eu digitei aqui, ó, fragmentos de Riven e essência de aço, tá? O fragmento de Riven, deixa eu clicar aqui pra vocês verem, ó, tá? Cai em qualquer missão agora, até eu ter a chance aí, geralmente missãozinha de sobrevivência, com os 20 minutinhos já começa a cair bastante, tá? Ser bastante assim, né? Se tiver com o dobro de bônus, né, pra cair em recursos, também ajuda bastante, show! E também a essência de aço, tá? Só que a essência de aço, gente, pra você tá farmando, você precisa liberar todos os planetas, tá? Então tu já piscando no seu mapa aqui, ó, tudo, 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 ó, tá? Aqui, ó, tu já piscando no seu mapa, tá? Você vai ter que fazer tudo pra você ter acesso a essa chavinha aqui, aonde você vai tá farmando, e com essa chavinha ativa, você também pode fazer essas incursõezinhas aqui diárias e pegar aqui, dá 25 por dia, beleza? Se tiver com bônus, você pega mais, show! Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, esses são 5 fixos, se eu me engano, é 5 fixos, tem um bônus a mais, se você matar o acólito, pode vir em 7, beleza? Seguinte, vamos lá! Vamos dar uma olhadinha primeiro no NPC aqui, ó, no conclave neutro, tá? Vamos falar com o Tenchim, e é com ele, tá, que você, quando liberar todos os planetas, vai ter acesso, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá, no relay. Aproveitando isso aqui, né? Custa nada você deixar um likezinho no vídeo, né? É só ali, ó, apertou o botãozinho do like, não cai o dedo, ajuda bastante o canal, meu, deixa o like aí, quem ainda tá assistindo aqui, ó, enquanto eu tô indo lá, né? Vamos lá, dá uma, olha, conferida aqui no nosso Tenchim, que tá disponível aqui, ó. Vamos lá, Tenchim, beleza? Honras do percurso de aço, que temos aqui, um, ó, o decodificador de Riven, certo? Sempre eu pego ele, e tem o Riven de Rifle, puxa, e é de Rifle, né, meu? É que custa R$75,00 de aço, eu gasto, sem bônus, umas duas horas pra fazer isso aqui, tá? Bom, eu vou passar, tá? Mas eu vou pegar aqui o nosso decodificador, se você achar interessante, tá aqui disponível, tá? E tem aqui também os adaptadores, isso aqui muda a arma, tá? Deixa ela bem mais forte, show? Isso, ó, tá? Vamos dar agora uma olhadinha no outro NPC ali, aonde a gente vai trocar os fragmentos de Rivens por dois Rivens. Lá muda toda semana, toda quarta-feira muda, mas eu deixo pra fazer tudo na segunda-feira, e assim eu faço um tourzinho de uma vez só, tá? Vamos aqui, ó, na terra, tá? Pra fazer essa missãozinha aqui, gente, tá vendo? Vigia de ferro, tá? O Iron Wake, se for em inglês, pra você. Faz algumas jornadinhas e já libera isso pra você, tá? Na minha conta vai ser a zero, não posso ainda ter acesso aqui. Faltam algumas jornadas, mas é nada muito complicado, não. Aí você vai liberar isso, tá? Aí você vai juntando os fragmentos de Rivens, e troca aqui por Rivens. Tá, ó, aí. Vigia de ferro. Aproveita também e se inscreve no canal, né? Não custa nada se inscrever no canal, se tá aí. Aproveita também e se vê se tá o sininho apertado aí. Sininho ajuda bastante o canal, porque a vez eu posto vídeo, e tô colocando uns shorts também, aí dá uma força aqui, né? Não custa nada. Bom, vamos lá falar com esse NPC aqui. Aí eu vou trocar os fragmentos de Rivens por Rivens, tá vendo? São aleatórios. Eu vou pegar aqui esse aqui, tá vendo? No aleatório, tá vendo? Custa 10 fragmentos de Rivens. Vou comprar aqui um. Veio o quê? Veio de escopeta. Uxa, você só pega uma fantasminha? Tá bom, já saiu. Ó, lembrando, tá? Isso aqui na quarta-feira já tá disponível mais um, tá? Mais dois, tá? Mas eu prefiro fazer segunda-feira, porque não vai mudar muito pra mim. Então vamos lá, mais um desse. Veio de Zal. Eu gosto de Zal. Beleza? Então vai ver que sumiu, tá? Eu aproveito também, gente. Já pego isso aqui, ó. Vale a pena, tá vendo? 10 fragmentos de Rivens por 35 mil cuvas. É uma compra também. Beleza? Eu acabei de fazer a compra aqui. E agora foi. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Nossos cristais de arconte. Deixa eu te mostrar pra vocês aqui, ó. Como que eu tô de cristal. Eu não fiz nenhuma build ainda, tá? Eu tô esperando juntar aqui uns mais fortes. Então eu vou vir aqui, ó. Tá? Eu fiz um tutorial também, como você fazer os... Realmente, tá, gente? Fragmentos de arconte, tá vendo? Eu tenho aqui já bastante, tá vendo? Só que eu tenho dois desse amarelo, né? Que é o forjado em tal, que é o mais forte, tá vendo? E um azul. E o resto eu peguei bastante, tá vendo? Então, o vermelho que eu queria pegar mais um dele. Pra poder montar uma buildzinha também aqui, ó. Tá? Vamos ver como tá o NPC. Onde você consegue os cristais? Vou apertar essa aqui, ó. Vamos lá em navegação. Vamos lá. Vou botar. Aí, pra você conseguir usar o helmet, gente. Usa depois de marcar 15. Porque você não gasta muito recurso, tá? Vou vir aqui. E vamos dar uma olhadinha ali, ó. Na nossa própria terra, tá vendo aqui, ó. Na terra. Vai ter o acampamento peregrino. Que só libera depois da nova guerra, tá? Vamos lá. Vou dar um pulinho lá. Tem que fazer a New War. E também você vai ter que fazer o Destrutor de Véus, tá? Faz as duas jornadas. Depois disso, vai ter acesso a esse NPC. E a Unis vai estar farmando também o seu Istianax. Vamos lá. Vamos ver aqui como está o nosso Kau. Aí, Kau. Beleza? Então, aí esse NPC aqui, ó. O Kau tem as missões, tá? Com ele ele pega provisões com uma... Uma moeda azul. E troca com o nosso Tipper, tá? Primeiro deixa eu ver a missão que tem com o Kau aqui, ó. O Kau, gente, tá? Tem a missão... Capturar a missão sem morrer. E sem ter o Véus colocado é fácil. Eliminação do Aero Hélio. Obtenha 10 eliminações enquanto estiver usando a mochila. Tá, voou. Mata os bichos. Teja tranquilinho. Conclua a missão em menos de 15 minutos. Minutos, né? Minutos, né? Minutos. Isso aí você faz. E eu faço duas vezes a missão. Eu faço rapidinho, pois eu faço ela procurando os objetos. Derrote os dois Diakmos usando uma armadilha de choque. Tá, beleza. E Kau, deixar Drax sair. Solte três Drax enjaulados, tá? Ah, não é difícil não, gente. Só esse aqui eu faço uma vez e a segunda, tá? Pegou essas provisões. Você vê que eu tenho 20, tá? Então eu vou pegar essas provisões e eu troco ele no NPC aqui, ó. O cheaper. Tá? E aqui, nas mercadorias, eu só tô pegando aqui, gente. Olha lá. Esse fragmento de aconte o Umbar que eu tô tendo essa semana. Beleza? Conta 90. O resto eu já peguei também, tá? Então quem quiser montar o Shianak, você vai precisar também pegar aqui. Sabe o que acontece, gente? Você demora aqui mais ou menos pra pegar o Shianak, se eu fiz umas contas, dá quase duas, quase três semanas. E ele custa R$100,00 de platina. Não sei se vale a pena. Quem tiver ponto aí. Beleza? E bora. Vamos lá. Agora também, agora vamos ver aonde que tem aqui o que tá disponível. Nossa, eu desculpe. Navegação. Aqui, ó. Aqui, navegação. Tá vendo aqui, ó. Arcontes, ó. Caça de Arcontes. Tá disponível um vermelho também. Então, basicamente, fica um vermelho aqui disponível, né? Esse pode vir tal. E o vermelho lá no nosso cal. Beleza? Então essas são as missõezinhas aqui. E a missãozinha do lobo, tá? Eu vou mostrar aqui a build de rabininha que eu tô usando. Um bônus pra você aqui. Eu uso o nosso revenante pra fazer essas missõezinhas de pegar os arcontes, tá? Mostra a build que eu uso aqui. Esse aqui é o meu revenante normal, tá? Tô com umas forminhas nele. Tô com quantas formas aqui? Eita, tá com seis formas. Mas o principal, o que eu faço? Eu uso aqui, ó. Index e Arcontes, tá vendo? Eu uso o dois, certo? Pra ficar... Não receber dano. Aí, recebo aquela tiro que eu receber dois tum e fico invulnerável por alguns segundos. E uso o um nos inimigos. Tá? Isso que eu faço lá. Eu não uso a Uch. E nem uso o três. Eu vou lá. Aberto o dois, tá? Me protejo. E depois eu uso o um nos inimigos. Eles ficam sendo meus aliados por um certo tempo. Beleza? A arma eu tô usando aqui a Felarx. Felarx, né? Lá, essa arma é ótima. Só que é uma arma de Zariman. Tá? Eu ponho ela radial e viral. Beleza? Tá aqui a nossa biozinha. Usando essa arma também que é muito boa. A Laetun. Laetun, né? Também a arma de Zariman. Tá? E eu tô jogando... Arcontes aqui, ó. Fiz uma só pra Arcontes, tá vendo? Aqui, ó. Que tá com viral. E radiação também. Beleza? E só. E aproveitando aqui. Eu deixo também aqui a Keres Dupla. Minha buildzinha de Keres. Eu uso muito matar o acólito, tá vendo? Tóxico vida, crítico. Aí você escolhe, tá? Vou deixar aqui uma build de crítico. Corte status. E uma toxico com vida. Beleza? Se você for gostado do vídeo, deixa o likezinho. Então você tem aí uma semana pra tá pegando. Aproveitando também, gente, ó. Não esquece que você tem a Nightwave aqui, tá? Tá chegando no finalzinho da Nightwave, hein? Aproveita aí, tá? Beleza? Tá aí a Nightwave aí, ó. Destruir o Neclamex da Câmara de Isolamento é fácil. Eliminar a Beneficiária é fácil também. Aquela Aranha. Missão de Extermínio. Armaria Especiais. Sabotagem é chatinho isso aqui. Missão de Sindicato é chato. Imulação do Void. Missão de Espionagem. É, tá tranquilinho. Beleza? Aproveita aí, deixa o like no vídeo. E até mais, valeu. E você tem uma semaninha pra pegar esses itens aí. Bom view, aproveita aí. Falou, até mais, tchau.